Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de educação socioambiental e hoje nós vamos aprender a plantar morangos. Quem não gosta de morangos? Lá na escola nós temos uma horta linda de morangos que já estão com florzinhas prontas já. Amanhã eu vou para a escola e talvez eu vai encontrar morangos me esperando lindos e maravilhosos e deliciosos porque são orgânicos então hoje vou compartilhar com vocês alguns vídeos do isaac do canal isaac horta em apartamento que ele explica como plantar morango ele vai mostrar várias maneiras e também vou compartilhar com vocês quando nós queremos produzir as nossas próprias mudas de morango a partir daquelas sementinhas que ficam ao redor da frutinha. Então vamos lá? Bem-vindos então à nossa aula, me acompanhem, sigam-me nos ruínos! Música 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 E agora eu vou te ensinar você ter morango na sua casa com a técnica mais simples e você vai ter um riso de morango porque é muito fácil a propagação e em menos de um minuto. Música 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 pronto pessoal nesse formato aqui agora como é que a gente faz a nossa muda em menos de um minuto pessoal desse jeito agora pronto menos de um minuto agora gente enterra pronto em menos de um minuto você fez pronto pessoal lá o clipe está lá e vai segurar vai começar a enraizar olha depois mais ou menos eu posso dizer de uns 45 dias ela começa a crescer eu coloquei até um vazio para pendurar e começa a produção de morango é muito rápido a flor aqui já está o morango já saiu três morangos aqui já eu já colhi morango grande e você vai ter morango na sua casa orgânico de maneira simples e fácil com essa técnica aqui quem precisar de mudas de morango nós podemos compartilhar na escola está muito há muitas mudas de morango quem precisar entre em contato conosco o telefone que vai aparecer lá no final do vídeo ea gente compartilha com vocês ok uma ótima semana uma boa aula desejo que vocês aproveitem bastante e lembre-se nós podemos plantar morangos inclusive em apartamento como que nós fazemos isso profe me ou plantando em jardineiras mesmo nas janelas usando garrafa pet caixinha de leite outros potinhos que nós podemos utilizar para plantar e para termos uma horta maravilhosa morta de janela uma horta de varanda uma horta de peitorio nós podemos fazer e plantar é maravilhoso ok então boa aula aproveitem bastante um grande beijo da profe me e até a próxima semana tchau tchau E aí E aí E aí E aí